Ó, e agora eu queria fazer um bate-bola com vocês rapidinho. Então, eu vou perguntar e vocês precisam responder, assim, muito rápido. Que vinha na cabeça. Meu Deus do céu. Vou tentar. Semig ou Eletrobras? Eletrobras. Eletrobras. MRV ou Cirela? Cirela. MRV. WEG ou Magazine Luiza? WEG. Magalu. Petrobras ou Vale? Petro. Vale. Dólar ou ouro? Dólar. Dólar. Ah, e aí, por que que vocês, por que que você acredita na WEG e você na Magalu? Quem começa? A WEG, eu escolhi a WEG por ser uma empresa, assim, eu acho que são propostas ali um pouco diferentes, né? A WEG por ser uma empresa, digamos assim, mais estável, tem o market share aí de mercado, então, digamos assim, seria uma empresa mais segura. Mas, eu acho que a Magalu pode ter um grande turnaround, né? Então, ela foi precificada como tech, depois caiu, voltou a ser precificada como varejo, mas ela está montando toda a estrutura dela de tech ali, né? Então, assim, eu acho que pode ser um grande ponto de virada, mas é como você falou, tem a carteira de dividendos, de crescimento, e eu ainda boto a parcelazinha de turnaround, são empresas que podem explodir, né? Então, acho que ela iria nessa partezinha aqui de turnaround. É, eu concordo com o Léo, a WEG é uma empresa muito boa, acho que todo mercado sabe disso, só que aí, por conta disso, ela está sempre, está sempre no preço, às vezes, está até acima ali do seu preço justo. Pele muito alta. Pele muito alta, então, eu iria na Magalu, que talvez dê um upside ali, né? Caiu tanto, aí eu iria na Magalu tentar arriscar ali um retorno um pouquinho mais rápido. E por que vale? Por que Petra? Cara, Petro, sempre que essas quedas recentes que teve, eu aproveitei para comprar, né? Já estava vendo lá a questão dos dividendos e tudo mais, até coloquei vídeo no início do ano no canal, falei, cara, essa ação aqui vai explodir de dividendos. Então, eu me dei bem, assim, com Petro, todas as vezes que eu comprei, consegui um bom retorno e bons dividendos, então, estou super feliz, assim. Não tenho mais vendi, infelizmente, não deveria ter vendido. Só de dividendo aí. Nossa, muito dividendo, muito dividendo. E eu comprei quando o Bolsonaro interviu lá, que aí despencou bastante. Eu comprei. Então, tive alegrias com ela. Gosto bastante. Bacana. É, eu falei Vale, mas por... Assim, eu não gosto da Petrobras em si, por causa que tem muita interferência de governo. É, foi por isso que eu vendi. Vendi há alguns meses atrás. Então, você não sabe quem vai entrar, como é que ele vai alterar a política e você fica no escuro, né? Pode ser que seja muito bom, mas pode ser que, sei lá, 2014. É. Então, acho que foi por isso. Ah, entendi. Muito legal. Teve uma outra, agora eu não lembro se é sem... MRV e Cirela. Ah, vocês discordaram também, né? E aí? A MRV eu escolhi porque eu olhei ontem pra ela, né? A Cirela não lembra. Aí não vale, né? É, esse setor eu acompanho pouco, mas acho que das duas, acho que Cirela um pouquinho mais sólida, um público um pouco diferente aí, acho que eu iria nela. Eu vi também que os resultados da MRV não foram muito bons, né? Que saíram, deu uma queda lá nas receitas e tudo mais. Aí eu iria de Cirela. Ah, legal. E agora conta pra gente aqui nos comentários quais as empresas que vocês escolheriam. E por quê? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.